E é hora de Dr. Carlos Cuivin aqui no programa. Dr. Carlos Cuivin que literalmente gerencia o nosso envelhecimento. Dr. é muito mais fácil a gente ir fazendo pequenos ajustes ao longo da vida, não é? Mas quando não fez, vai lá e tenta resolver tudo de uma vez só. E quando a gente fala em envelhecimento, a gente sabe que uma das coisas que denuncia muito são as mãos. Eu acho que porque ficam o tempo inteiro expostas, elas ao sol, a tudo, não é? Existe saída para as mãos. Existe. E o fator principal é esse. A mão recebe só a vida inteira. Quantidades grandes. Sim. Quando está dirigindo, ela está sendo exposta. Quando está dirigindo, muitas vezes a pessoa passa protetor e lava a mão, aí o protetor saiu. Então, às vezes, lava a mão no mar. Então, assim, é uma região que está sempre exposta. A palma da mão, ela é super protegida porque é uma pele mais espessa. O dorso das mãos, não. Ela recebe muito da irradiação solar e ela envelhece muito acima do resto da pele. E a outra questão é, existe uma perda de gordura no tecido subcutâneo, à medida que o envelhecimento vai... Sim, daí tu percebe que até as veias ficam mais freminentes. A mão fica... Ela perde a gordura, então as veias e os tendões ficam muito visíveis. Então, a gente nota, assim, de pessoas que são de mais idade, a gente consegue enxergar os ossinhos, assim, os tendões, a pele fininha, tá? E isso acaba, às vezes, passando um mar, assim, de muito envelhecido. E é comum a gente ver aquela pessoa que cuidou do rosto, cuidou do corpo, ela está toda bem, tá? E, às vezes, a gente consegue notar a idade da pessoa pelo aspecto da mão, tá? E muitas pessoas, assim, não se dão conta que dá para melhorar também o aspecto da mão envelhecida, tá? Os tratamentos mais utilizados são dois. O tratamento para resolver as manchas senis, que são aquelas manchinhas, tá? Que é um tratamento com laser, dois tipos de laser que tiram com a taxa de sucesso bem alta, assim, aquelas manchinhas do dorso da mão. Às vezes, precisa mais de uma sessão, algumas vezes, uma, duas sessões já resolve. Às vezes, precisa de duas, três, tá? E a gente consegue tirar. Aquela ali já dá um aspecto. É tão rápido, assim. É bem rápido, tá? Tratamento bem simples, só tem que proteger bastante do sol depois. E o outro tratamento que se faz bastante são preenchimentos, tá? Isso pode ser feito com gordura, tá? Uma gordura processada, que a gente chama de nanofet, a gente pode colocar. Porque é da própria gordura da pessoa. É. E assim, a gente pode tirar, remover aquela gordura e preencher ali. Isso pode ser feito no consultório, não? Vai depender da quantidade de gordura, tá? É mais realizado o ambiente, uma sedaçãozinha, para a gente poder remover a gordura com tranquilidade. É mais feito durante uma lipoaspiração para outras causas, uma plástica. A pessoa vai fazer uma plástica de mão, uma plástica de abdômen, uma plástica de rosto. E às vezes aproveita e preenche a mão. Já temos. Mas disparado, o tratamento que mais se faz, por ser mais simples, tá? É o preenchimento que a gente usa. Um estimulador de colágeno que mais se usa aqui, hidroxapatita de cálcio, tá? E que funciona super bem, tá? A gente faz dois furinhos aqui e preenche todo o dorso da mão, tá? Pode ser feito em uma sessão, normalmente. Às vezes, em uma segunda sessão dá um resultado melhor, tá? Funciona super bem, dura em torno de uns dois anos, tá? E esconde. E esconde aquele peixe tecido. Fica super bem, tá? Então, esse é um preenchimento com um biostimulador. É um biostimulador de colágeno, assim. Ele não dá volume, mas preenche. O volume é pequeno, mas ele preenche aqueles espacinhos. Uma das dúvidas que as pessoas têm é do preenchimento te deixar com a mão gordinha. É. Não é? Não. Não, ele não é nesse grau de volume. É um volume pequeno só pra preencher os sucos. Sim, até porque ele também não se estende aos dedos, não é? Ele é mais baseado na produção de colágeno da própria pessoa. Do que o volume. Então, por isso que não é usado o ácido hilerônico, porque ele próprio tem muito volume. Não, o volume do estimulador de colágeno, ele é muito pequeno. Só que ele ativa a produção do local. Ele fica durante muito tempo produzindo colágeno e aquilo ali acaba preenchendo. E normalmente a gente faz, pra se precisar colocar mais um pouquinho, a gente coloca mais um pouco. Recuperação super rápida, tem que proteger um pouquinho do sol. As pacientes gostam bastante. Normalmente ela fica fazendo. A cada dois anos ela vai lá e renova. Sim, porque faz toda a diferença. Faz bastante diferença. Procedimento bem, 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 bastante realizado, bastante solicitado. Semana que vem temos mais doutor Carlos pra vocês.